Muito boa tarde malta, bem vindos aqui ao canal do Faça a Você Mesmo para mais um vídeo e mais uma operação aqui à ANC. Hoje o que é que nós vamos fazer? Hoje vamos fazer aqui uma operação relativamente simples. Confesso que ao de início isto nunca me saía como eu esperava, mas depois de ver nas oficinas sempre que eu ia pedir para me ajustarem aqui a corrente, eu via e depois já consegui a começar a fazer em casa. Portanto, o material que a gente vai precisar, vamos precisar aqui de uma 14 e de uma 12, que é para aqui o parafuso e o parafuso do contraaperto, aqui este parafuso aqui da roda é uma 22 e agora aqui neste lado vamos precisar aqui de uma 27, que eu até já coloquei aqui no sítio, que é para quê? Para desapertar aqui o eixo da roda, que é o que segura a roda. Aqui a corrente não está muito larga, como podem ver ela está no ar, não está muito larga e por isso só vou ajustar mesmo um niquinho, que já sinto um bocado solta. Como podem ver, não está muito larga e depois quando a roda estiver no chão com o peso da mota, ela fica quase na medida certa. Aqui, ela convém ter entre 3, ou seja, entre 3 a 3 milímetros e meio, está aqui escrito, 35 milímetros, dá 3 centímetros e meio, é a folga que ela deve ter. Contudo, vocês é que depois têm que ver se andam com pendura ou não, porque se andar com pendura, com o peso correto vai ficar mais tensa, por isso depois vocês têm que ajustar às condições que vocês andam. Por isso, vamos começar então ali por desapertar ali o eixo. Ora bem, desapertar aqui o eixo não é nada mais, nada menos do que desapertar este parafuso aqui, podem ver, aqui assim, já está. Agora é só largar aqui um bocado, assim, até, mais ou menos até esta pecinha ficar aqui solta. Agora, o que vamos fazer é desapertar aqui as porcas do contra-aperto, quer do lado direito, quer do lado esquerdo, que é para depois então podermos ajustar aqui a corrente, de ambos os lados, para a roda ficar também alinhada, que é para depois então podermos ajustar ali a corrente. De relembrar que aqui basta apenas um ligeiro aperto, porque depois a corrente estica muito, por isso não é preciso andar aqui às voltas, aqui apertar, senão ela vai ficar muito tensa, depois pode estragar o kit. Não, vamos só ajustar aqui de levezinho, e eu depois vou-vos explicar aqui nestas marcas, como é que se vê que a corrente andou para a frente ou não. Vamos então pegar aqui numa doze, e vamos desapertar aqui de um lado, aqui o parafuso do contra-aperto, deste lado, e igualmente do outro. Basta apenas só um bocadinho, chegar lá aqui um bocadinho para trás, como podem ver aqui, e agora sim vamos então proceder aqui ao aperto aqui da corrente. Bem, como podem ver aqui, de ambos os lados, tem aqui o marcador, aqui da corrente, tem aqui uns tracinhos, aqui dentro, não sei se conseguem ver. Tem aqui esta marca colorida, que é um autocolante, em que tem uma zona neutra, tem uma zona verde, e depois tem aqui uma zona vermelha. A corrente, quando der para esticar, já aqui na parte vermelha, quer dizer que está na hora de trocar aqui o kit de transmissão. Por enquanto, ela ainda está aqui na zona neutra, ainda tem muito que esticar até à zona verde, e depois ainda dentro da zona verde, ainda tem uns vários quilómetros que se pode esticar. Por isso, a gente, o que é que vai fazer? Vai contar aqui estes tracinhos, que tem aqui. Este é o que conta, que tem aqui uma setinha, não sei se conseguem ver, ali assim. Este é o que nos vai guiar. Vamos ter que colocar o mesmo número de traços, quer do lado esquerdo, quer do lado direito. Ora cá está, aqui do lado direito, tem exatamente os mesmos marcadores, e ali também a setinha, que é para podermos deixar a corrente esticada, e também a roda alinhada. Ela alinhada tem que ter exatamente os mesmos números de traços, de um lado e do outro. Para esticar, basta metermos aqui a 14, e fazer um pequeno aperto, assim, e aqui este tracinho, aqui, já foi logo para trás. Quer dizer que ela já esticou um bocadinho. Agora, eu não vou esticar mais, isto é só para vos desimplificar, e agora vou fazer exatamente o mesmo que eu fiz agora, ali no parafuso do outro lado. Vamos colocar aqui a 14, e vamos rodar o mesmo que fizemos ali do outro lado. Aqui tem dois traços, mais o traço da setinha. Aqui tem exatamente os dois traços, mais o traço em que tem a setinha. Para poderem ver se a roda está alinhada ou não, basta rodar isto, rodar aqui a roda. Se ela não empancar em lado nenhum, confirmam que a roda está alinhada. Agora, para segurar ali o aperto, colocamos aqui a chave 14, sem rodar mais nenhuma vez. E agora, sim, o parafuso contra aperto, colocamos assim à mão juntinho, e agora damos um aperto sobre o outro parafuso. Que é para não haver possibilidade do outro parafuso desapertar, e a corrente ficar solta. Do outro lado, fazemos igual, metemos aqui a 14, ajustamos a 12, e damos um aperto final com a 12, contra a porca de 14. Podem ver, ela está livre, está solta, e aqui ligeiramente mais esticadinha. Agora, por fim, é novamente apertar aqui a 27, mas para apertar colocamos a 22 do outro lado, só para segurar, e agora sim, apertamos este novamente, que é o que segura a roda. Sim. Esta chave 27 é pena não vir no kit de ferramentas da QDNC, entretanto, já andei à procura de uma 27 mais pequena, de comprimento, para caber no kit das ferramentas, mas ainda não consegui encontrar. Como podem ver, em menos de 10 minutos, aqui assim, agora o aperto final, e agora sim, está a corrente esticada, a roda, roda livremente. Como podem ver, em 10 minutos conseguem fazer esta operação, apenas é ter cuidado, em deixar aqui os mesmos números de traços, quer de um lado, quer ali do outro. Ok, malta? Agora, é uma questão de prática, eu ao início também não conseguia muito bem, mas depois com calma, em casa, e depois de ver como é que se faz, é uma operação rápida de se fazer e simples. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado mais uma vez. Isto é uma operação fácil de fazer, por isso, até ao próximo vídeo. Grande abraço. Tchau. Tchau.